Música Olá amores, bem vindos a mais um vídeo Hoje venho gravar para vocês o vídeo mais difícil de gravar Para mim que é o vídeo de perguntas e respostas Eu decidi gravar este vídeo porque eu já não respondi a perguntas vossas há muito tempo E ultimamente vocês têm feito perguntas repetidas nas redes sociais Ou deixam uma mensagem privada, ou mandam um e-mail, ou deixam numa foto Por isso eu decidi parar de engonhar e deixar fotos no Facebook e Instagram Próprias para vocês deixarem as vossas perguntinhas nos comentários E vocês foram demais, demais e deixaram um monte de perguntas super pessoais Que eu vou responder aqui em vídeo e vocês vão saber de tudo Porque vocês são incríveis e são esquerafuxadoras E eu agora vou contar-vos tudo e responder a tudo E eu decidi, para controlar um bocadinho a minha ansiedade A responder este tipo de perguntas Vir assim com um look mais, uuuh, ghetto style, descontraído, lazy, cena Então vamos começar com as perguntas do Instagram, ok? João Madeira diz Alô, quando pensas sair de casa dos teus pais? Gostavas de morar noutro país? Beijinhos Um beijinho, João, um beijinho grande E eu não sei quando vou sair de casa dos meus pais Ou quando penso sair Mas é uma coisa que eu penso bastantes vezes Mas não sei quando, o ano ou o mês em que vai acontecer, ok? E não, de momento não gostava de morar noutro país A Mónica Optémio, acho que é assim que se diz, 21 Diz Olá, gostava de saber se é bom ser madrinha Qual é a sensação? Nunca pensaste em ter uma família? Um beijinho, amor Um beijinho, Mónica E então, a sensação é ótima Eu nunca pensei que ficasse tão entusiasmada Quando o meu filhado nasceu É sério, eu fiquei extremamente feliz E eu dou por mim, às vezes, estar assim Estou sossegada, simplesmente a lembrar-me dele E começo a imaginar o bebé crescer E eu fazer imensas cenas com ele Tipo, passar o fim de semana com ele Levá-lo à Disney Sei lá, imagino um monte de coisas E é muito engraçado Porque eu nunca pensei que ficasse tão babada E quanto a ter uma família? Não, nunca pensei nisso Não Diana Graham pergunta Karina, o que estás a tirar na universidade? Qual é a sensação de seres madrinha? Já respondi Quando pensas ter filhos? Também já respondi mais ou menos Quando respondi à pergunta sobre família Beijinhos, adoro estes teus vídeos Um beijinho, Linda O que eu estou a tirar na universidade É o doutoramento em bioclimatologia É relacionado com isso Kika Olá Karina Primeiro, adoro estes teus vídeos É a tua maneira de ser Obrigada, amor A pergunta é Quais os meus planos para o futuro? Um dos meus planos principais para o futuro Seria morar sozinha Não sei quando isso vai acontecer mais uma vez Mas eu gostava muito Já aconteceu Mas eu gostava que se repetisse E desta forma De forma totalmente independente Claro Vais realizar alguma viagem neste outono e inverno? Não sei Mas ando a pesquisar bastante sobre Trás-os-Montes Porque Trás-os-Montes Durante o ano todo Já é um sítio bastante ermo Mas durante o inverno ainda mais Porque as pessoas não têm muitos trabalhos agrícolas para fazer E como está muito frio Não saem muito de casa Então deve ser um sítio super misterioso Depois aquelas casas rurais maravilhosas Com aquelas lareiras enormes dentro A sério Estava a ter ido-me imenso Estou sempre a pensar nisso E ando a pesquisar sobre isso Não sei se vai acontecer se não Mas é uma possibilidade Miss Sophie Pergunta sobre tendências de moda Outono e inverno Qual usaria? Qual não quero usar? Um beijinho Adoro estes vídeos Um beijinho Sophie Tendências Há duas tendências que se vê imenso nas lojas Uma são aqueles bordados com flores Nas camisas e nas calças Que eu não acho muita piada E outra tendência Que eu acho bastante gira Que até tenho já uma pecinha Que é uma pecinha não É um calçado Já comprei uns tênis com essa pegada mais metálica Eu acho bastante giro Acho que faz me lembrar imenso os anos 80 E eu gosto bastante Kiki Sousa Olá Karina Bem, aqui vão as minhas perguntinhas A Kiki é uma fofa Pensas em viver sozinha? Já respondi O que pensas para o futuro? A seguir ao doutoramento? A seguir ao doutoramento? Eu não sei bem Ainda falta muito tempo E até lá Muita água vai correr no moinho Vai passar no moinho É assim que se diz? Há uma coisa Há uma expressão popular que diz isto Tipo Até lá muita água corre debaixo da ponte Ou pelo moinho Uma coisa assim Pronto É isso que eu queria dizer O que fazes no trabalho? É associado ao doutoramento ou não? Sim O meu trabalho é o meu doutoramento Como encontraste o trabalho? Foi uma candidatura Ok amor? É doutoramento Qual é a tua bebida preferida para o outono? É cappuccino Há sempre imensos cappuccinos aqui em casa Daquelas que vêm pacotinhos mesmo Que são muito bons Muita diversidade Há aqueles caramelo Descafeinados Porque às vezes à noite se sabe bem Aconchega bastante aqui o espírito e aquece por dentro Mas não pode ter cafeínate Não durmo Então há sim várias variedades Eu gosto bastante Não bebo todos os dias Mas bebo bastante E ela faz aqui uma pergunta Meu Deus Oh Kiki Por amor dos santinhos O que é isto? Preferes ficar em Vila Real Ou mudaste para Guimarães Ou outro sítio? Um beijinho Eu não moro em Vila Real Por isso se eu tivesse de escolher uma cidade Escolheria Guimarães Sim A Diana Rossi Oh my god Ela é uma diva linda Primeiramente quero um beijinho em vídeo Um beijinho Diana Rossi A minha pergunta é Alguma vez pensaste em emigrar? Como achas que é a vida de um imigrante A teus olhos? Ai a sério A vida de um imigrante deve ser um misto De coisas Deve ser um misto de felicidade Por estar a lutar pela própria vida E por melhores condições de vida Mas por outro lado deve ser uma saudade Imenso e sem tamanho Eu nem consigo imaginar como será A saudade de um imigrante Principalmente quando tem família E quando gostam muito da família E tudo Sei lá Principalmente quando os imigrantes vão para sítios frios Eu detesto frio E então Saberem que em Portugal está sol Às vezes está um bocadinho de frio Mas está sol Muitos dias de sol E lá não Deve ser assim uma coisa mesmo Ai Dolorosa E eu já pensei em emigrar sim No passado Quando eu estava desempregada Na altura entre o mestrado e o estágio Pensei Claro Pensei Kikas Olá Karina Naqueles dias em que estás estressada Ou ansiosa Com alguma coisa O que fazes para ultrapassar isso? Qual é a maneira que usas Para te senteres mais relaxada? Beijinhos grandes? Linda Um beijinho Kikas Então Depende Do motivo do stress Há várias coisas Se está No nosso controle Imaginem que estamos estressados Porque temos uma coisa Para fazer no dia seguinte E não nos preparamos o suficiente Então o que temos que fazer é Preparar-nos Ou estudar para um teste Ou terminar um trabalho Se há alguma coisa para fazer E nós podemos fazê-la Para não nos sentimos tão ansiosos Fazemos Seja que horas forem Fazer a coisa Que temos para fazer Sem adiar mais Porque isso vai acumular stress E vai ficar Vai ficar cada vez mais tenso O ambiente E nós vamos ficando cada vez mais ansiosos Sem necessidade nenhuma Agora Quando é uma coisa Que foge totalmente do nosso controle E que nós Simplesmente temos que esperar Para alguma coisa Ou assim Que é bastante chato Porque nós não conseguimos fazer nada E isso cria ansiedade Podemos fazer várias coisas Tomar um banho quente Um cházinho quente Para tentar dormir Se estivermos com um acúmulo Muito grande de energia Caminhar Assim Por uma musiquinha Uns fones E caminhar Mas não é caminhar Ver montras É caminhar mesmo Para gastar aquela energia São coisas que eu faço E que eu gosto muito Para me descontrair Para relaxar É muito fixe Também gosto de ver filmes divertidos Porque às vezes O motivo da ansiedade É uma coisa assim menos boa Que nos deixa um bocadinho tristes Se for esse o caso Ver filmes de comédia Rafaela D. Torres Olá Qual o conselho que dás Às pessoas Que estão no último ano do secundário E não sabem bem O que fazer a seguir Outra pergunta Onde arranjas inspiração Para os teus vídeos Um beijinho amor Isto é bem complexo Porque depois do secundário Não é obrigatório Ir para a universidade Há muitas opções Podem trabalhar Ou podem tirar Um curso de inglês Um curso de qualquer coisa Podem aproveitar Para fazer um Um curso mais profissional Mais técnico A seguir ao secundário Podem, sei lá Dedicar-se só a vocês Tirar carta de condução Tirar então uma formação Qualquer que vos seja interessante E nessas coisas Ou trabalhar Também podem trabalhar Arranjar um emprego Na vossa cidade Na vossa vila E pôr as ideias no lugar Depois de um ano Podem decidir avançar Para um trabalho à séria Já com mais formação ainda E com mais capacidade Ou então ingressar Na universidade Não há idade Mínima Mínima não Máxima Como é que é? Não interessa Não há idade Para entrar na universidade Podem entrar em qualquer altura Por isso Há muitas coisas Que podem fazer Onde arranjas Inspiração para os vídeos Eu não sei amor Já às vezes vejo Os vídeos antigos Que eu tenho no canal E inspiro-me Outras vezes Vejo vídeos De pessoal Dos Estados Unidos De Reino Unido E assim E também tiro algumas Algumas Inspirações Mas acho que as coisas Vão surgindo Não penso muito Realmente No que é que é A fonte Da minha inspiração G Videira Olá Em primeira Adoro os teus vídeos A tua boa disposição Que bom Beijinho amor A minha pergunta é Quando acabaste o secundário Já sabias Qual era o curso Que querias seguir Se já Esse curso Já era um sonho Um beijinho enorme Continua com um bom trabalho Um beijinho amor E eu já sabia Qual era o curso Que eu ia fazer Quando acabei o secundário Porque eu quando estava No décimo ano Tive uma disciplina Que era a geografia Tive geografia E numa Num capítulo Do livro de geografia Havia uma parte Que falava sobre Planeamento urbano E eu adorei E depois de pesquisar Um bocadinho Descubli que havia Um curso chamado De geografia e planeamento Que tinha a ver Com planeamento urbano E eu pensei É isto Então eu já sabia Assim o que é que queria E durante Todo o secundário Eu já sabia O que ia fazer Quando saísse Do secundário Que ia para a universidade Tirar o curso De geografia e planeamento Que foi o que aconteceu Joana Magui Ou Magui Acho que é Magui A Joana Carina Qual a cor E marca de verniz favorito A cor eu não sei Ando a usar muito preto Da Andrea De momento pode ser O meu favorito Acho que é Mas as minhas marcas Favoritas é a Andrea E a Kiko Eu gosto muito Beijinho amor A Lara Pergunta O que mais gosto E menos gosto No meu país Se gostava de conhecer o Brasil Um beijinhos Do Rio de Janeiro Eu sei Que anda muita gente Do Brasil A acompanhar aqui os vídeos Fico muito contente Obrigada pelo carinho Amores E coisas que eu não gosto Em Portugal Eu não queria que Portugal Tivesse inverno Isto é horrível É ridículo Estar a dizer Mas A sério O inverno é muito longo Não nos podemos queixar Não é Porque da Europa Até somos o país Que tem assim Um verão mais espetacular Mas Pronto E o que eu mais gosto Do meu país É a mesma diversidade De paisagens De dialetos De tradições Eu gosto muito Porque é um país Super pequeno Com muita diversidade Isso é espetacular E se eu gostava De conhecer o Brasil Sim Obviamente que sim Adorava E quem sabe Isso não vai acontecer A Isabel De Guimarães Que eu sei que ela é de Guimarães Se não me engano Eu acho que é de Guimarães É Porque ela tem aqui O castelo como foto Incrível Quais os teus planos Para quando acabar O doutoramento Já respondi Qual é a tua viagem de sonho A minha viagem de sonho No momento É uma para fora da Europa Ainda não sei Qual será Nem quando acontecerá Mas eu gostava muito De viajar para fora da Europa Há algum lugar No nosso país Que não conheças E gostasses de conhecer Sim Eu não conheço o Algarve Nem os Açores É uma vergonha Mas é verdade Não conheço nem os Açores Nem o Algarve E Ponderes repetir A experiência do ano passado E voltar a viajar sozinha Claro Eu adorei viajar sozinha O ano passado Que para quem não sabe O ano passado Eu viajei sozinha Para Palma de Mallorca Para sei lá Uma semana inteira E foi a semana Do meu aniversário Por isso foi assim Uma super loucura Que eu gravei em vídeo E postei aqui no canal Se não acompanharam Essa minha loucura Entre aspas Vejam aí na descrição Os vlogs Porque vão estar todos Aí à vossa espera Foram assim Vlogs que eu amei fazer E Do canal inteiro Acho que são Os meus vídeos favoritos É sério Eu adorei Gravar aqueles vídeos Para vocês lá Em Palma de Mallorca Eu fui sozinha Pensas em casar Usa o seu cabelo Naturalmente ondulado Por isso é normal Eu vou todos os meses Não há desculpa Eu vou todos Vou mesmo todos os meses Às vezes mais De uma vez por mês O meu gosto por maquilhagem Começou com pesquisas Na internet Eu comecei a pesquisar Coisas no Youtube Para aprender mesmo Eu comecei a pesquisar No Youtube Maquilhagem Para aprender a maquilhar-me E resultou Comecei a gostar de maquilhagem Comecei a conseguir maquilhar-me E hoje em dia Gosto bastante das maquilhagem Que me saem Quando me ponho a fazer Coisas elaboradas É muito bom A Silvia Olá Karina Se pudesses viajar Com tudo pago E sem data para voltar Que sítios visitavas Beijinho Adoro o teu canal Que sítios visitavas Tenho que escolher um Eu dava a volta ao mundo Obviamente com tudo pago Uh Claro Dava a volta ao mundo Adorava ir a Nova Zelândia Austrália Índia Passar ali por Ah outra coisa Que eu andava a fazer A ser esta malucura Adorava Fazer aquele percurso De comboio Em que se atravessa tudo Até chegar à Índia Que tem um nome Eu não consigo lembrar É um trans qualquer coisa Se eu encontrar Coloco aqui É assim uma viagem gigantesca De comboio Em que se dorme no comboio Durante muito tempo É tipo Deve ser uma loucura A sério Adorava 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 Transcontinental não é É outra coisa Eu escrevo por aqui A sério Devia ser uma loucura Jéssica Sousa Cabeu os vídeos Jéssica Então pá Volta com os vídeos Vá toca andar Pelas outras perguntas Percebi que estás a tirar Fazer doutoramento Qual é a tua área E só dedicas ao doutoramento Ou tens outro trabalho Não O meu trabalho é o doutoramento E a minha área É a bioclimatologia Já respondi Um beijinho amor E volta para o Youtube Já Já Eloísa Castro Silva A questão dela é Porquê mostraste Aquelas tortitas Porquê que eu mostrei As tortitas de chocolate negro Que agora está com vontade De comê-las Elas são muito boas Realmente E não são demasiado doces Muito bom E quem não sabe Do que ela está a falar Não acompanha o Snapchat Por isso sigam o Snapchat Muito à frente Inês Correia Pergunta Olá Karina Se tivesses de emigrar Para um país À tua escolha Quais escolherias? Eu escolheria se calhar O Brasil Enea Accessories Pergunta Qual o acessório Que eu não dispenso No meu dia-a-dia? Ultimamente são anéis Vocês sabem Quando viciada em anéis Então ando muito 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 fã De anéis mesmo Passando aqui Para as perguntas Do Facebook A Marisa Palma Pergunta Olá Karina Alguma vez pensaste De deixar o Norte E vir morar Para a capital? Não Porque eu nasci Em Lisboa Morei perto de Lisboa Até aos 18 anos E eu vim morar Para o Norte do país Por decisão própria Era um sonho De infância Por isso Eu não penso Fazer o contrário Já morei na capital Ou perto Por isso Não, não, não Carol Ramos Olá Karina A minha pergunta é Se não arranjaste trabalho Na tua área O que pensas vir a fazer? Não sei Um beijinho Carol Não interessa Para já Isso Não há necessidade De pensar nisso agora Ana Freira Pergunta aqui Umas coisas muito interessantes Olá Karina Antes de mais Quero-te dizer Que adoro os teus vídeos E adoro a tua personalidade E adoro os teus looks Todos E acompanho sempre Os teus snaps E então querida Obrigada Então a pergunta é Se tivesse o poder De mudar o mundo O que mudarias? Uau O que é que mudaria? Talvez desse A capacidade De todas as pessoas Do mundo De falarem a mesma língua Podiam continuar A falar As suas línguas De cada país E não sei o que Mas havia sim Uma forma de comunicar Em todas Umas coisas outras Independentemente do sítio De onde fossem E gostava que todas as pessoas Tivessem assim Instrução Para se tornarem Um pouco mais civilizadas Eu acho que a maior parte Dos problemas do mundo Acontecem por falta de civismo Falta de caráter Talvez E se isso mudasse Mais metade Dos problemas Seriam também Resolvidos Qual o teu destino favorito? Beijinhos Manda beijinhos Beijinho Minha linda Ana Freira E o meu destino favorito Eu ainda não sei Qual o meu destino favorito? Porque eu ainda não Tive assim muitos destinos Favoritos Por onde passasse Diana Sofia Olá Karina A minha pergunta é Se tivesse de largar tudo E ir para outro país Qual seria? Se fosse para largar tudo 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 Se calhar ia para um país mais perto Já não iria para o Brasil Como disse anteriormente Mas não sei qual seria Adoro os teus vídeos Continuo com o teu trabalho fantástico Um beijinho Diana Um beijinho grande Para terminar Uma pergunta da Vanessa Vieira Olá Karina Adoro os teus vídeos Um beijinho amor A minha pergunta é Quando utilizes batons De cores mais extravagantes Sentes-te intimidada Pelas pessoas ao teu redor? Não Não me sinto intimidada Porque é tudo Uma questão de segurança Se eu me sinto segura Com aquela cor de batom Eu saio de casa segura E eu não vou reparar Nos olhares das pessoas Vocês Certamente têm Aqueles dias Eu também tenho Em que estou sempre Com o autoestima Um bocado mais em baixo Que não me sinto tão bem Nesses dias Eu não vou abusar de batom Porque não me sinto muito bem Quer estar um bocadinho mais discreta Mais na minha Não quero atrair Olhares desnecessários Mas quando eu estou super bem Super bem disposta Quando estou com vontade De usar um batom Eu uso E aí eu estou tão segura Tão feliz Tão animada Que eu nem sequer reparo Se as pessoas olham ou não Porque estou na minha Percebem? Por isso não me sinto intimidada Porque estou na minha cena Espero que tenham gostado do vídeo Amores Espero que se tenham divertido Não se esqueçam de ver aí na descrição Os links para os vídeos De perguntas e respostas Que eu já gravei anteriormente E também os vídeos Dos vlogs da Palma de Mallorca Que são assim Os meus vídeos favoritos Aqui do canal Que eu lancei no ano passado E vejam tudo Aí na descrição Estão vários links E várias coisas E acompanhem também As redes sociais Não se esqueçam Porque assim que saem Coisas deste tipo Vocês não perdem nada Sigam então o Instagram CarinaMutàFrente Facebook CarinaMutàFrente Snapchat Muito à frente E acompanhem tudo E sigam tudo E fiz Enfim Finalmente este vídeo Acabou a sério E ficou tão longo E eu estava tão nervosa Para responder às vossas perguntas Porque vocês são Demais E vocês viram Como são Demais Vocês a fazer estas perguntas Vocês escravucham mesmo Escarafucham Mas eu espero que vocês tenham gostado Amores Um beijo enorme E até ao próximo vídeo Olá amores Bem vindos a mais um vídeo Hoje eu vim fazer um vídeo Com compras e recebidos Tchau 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 Tchau